Olá, meus amigos, shalom alemhen, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional. Começamos a nossa reflexão dando continuidade à leitura do texto de Josué, capítulo 22, agora nos versos 28 e 29, onde os cabeças das tribos de Rubem, Gade e Manassés seguem seu discurso acerca do altar construído por eles. Diz assim, Pelo que dissemos, Quando suceder que, amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos. Veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos, hoje, de seguir o Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Em primeiro lugar, percebemos que eles dizem, Quando suceder tal coisa, ou seja, eles tinham certeza absoluta que, em algum momento, as demais tribos os acusariam de idolatria. Aprenda uma coisa muito importante, não importa o que façamos, sempre, sempre haverá uma pessoa ou mais para nos acusar. Se prosperarmos, seremos acusados de arrogância. Se formos pobres, seremos acusados de não estudar, de sermos preguiçosos ou qualquer outra coisa. Se cremos em Yeshua, somos idólatras. Se não cremos, somos apóstatas. Difícil a vida assim, mas essa é a realidade. Cúben, Gade, Manassés, sabiam exatamente quem eles eram e não precisavam de afirmação alheia. E esse é o segredo para nós. Se você precisar se humilhar para ser reconhecido por esse ou aquele rabino, talvez esteja lhe faltando convicção de sua fé. E quem age dessa forma vai sempre mudar de opinião, conforme aquilo que os outros lhe falarem. Voltando ao texto, ao prosseguirem em sua defesa, eles falam com convicção, longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor. A rebelião é um pecado gravíssimo aos olhos do Criador. Atente para o que diz o profeta Samuel ao rei Saúl, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Quando o rei Saúl desobedeceu a uma ordem expressa de Deus, foi repreendido pelo profeta, que compara a rebelião com feitiçaria, e o fato de ser persistente nessa rebelião, tornava o rei basicamente um idólatra. Novamente vemos os cabeças das tribos falando que nunca fariam um altar para oferecerem sacrifícios, uma vez que o único lugar de sacrifícios era o Mishkan, o tabernáculo. E isso nos ensina que a gente não deve ficar inventando novos rituais, cultuando ao Eterno de forma diferente da genuinamente judaica. É a isso que Shaul HaShaliah se referia em sua carta aos queridos irmãos que habitavam em Roma, conforme lemos lá em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Mashiach, O culto pertence a Israel e é por isso que muitas pessoas se perdem ao não abrirem mão de seus ritos pagãos oriundos em catolicismo, budismo ou qualquer outra religião. Nosso culto tem que ser judaico, sempre. O Mashiach é de Israel, pertence a Israel e ele tinha portanto práticas israelitas, as promessas também pertencem a Israel. E aqui de novo voltamos aos julgamentos alheios. Se não tivermos convicção da nossa fé judaica, qualquer opinião nos fará mudar de posição. Um dia virá alguém e nos dirá, pra que cantar em hebraico se estamos no Brasil? Aí paramos, pensamos e abandonamos a língua sagrada. Depois virão ouça e dirão, pra que ficar cantando o Halel, os salmos? Vamos cantar e ir nos cristãos, são mais emocionantes, vai atrair mais gente. E quando nos damos conta, estamos mergulhados na idolatria. Tenhamos convicções, tenha convicção, defenda a sua fé israelita, orgulhe-se em dizer, Shema Israel, Adonai Lohenu, Adonai Errad. Afinal, como disse Yeshua, esse é o principal mandamento. Pense nisso e tenha sempre ao menos cinco minutos com o Criador, porque o Eterno é um. Shalom. 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 Shalom.